Também vai ficar também um pouco mais chato Descomplicada a minha vida E aí Tchau! O que é isso? 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 O que... Auma... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Que É this? A roleta X chegou meus caros ejaculados E pra você que tá pensando em dar aquela roletada marrota Já que ela saca na genzinha elevada e adquireu algumas vitoriosas pra sua conta Utilize o cupom Pãozinho lá na portal dos créditos Afinal, quanto maior for o valor de sua compra na plataforma Mais desconto você irá receber com o meu cupom E com cupom ou sem cupom é mais barato do que a Z8 Então você tá perdendo tempo por quê, minha nobre? Fala pra mim, pô! Acesse o link da descrição, use o cupom Pãozinho E é isso, esquece, estourado, o ZP é abençoado Meio punch, ó E o macaco, ó Vai lá, vai lá Vai fundo? Cadê a meia, pô! Tá lá Cadê a meia, vou fundir lá Tem um GR, tá? Tá descendo bombeada Peguei um GR Peguei um O cara tá que nem um poste, velho O que é isso? Peguei baixo Aí, point, 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 point Nem fudendo, cara, nem fudendo Bombe, 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 bombe Perdemos, perdemos Caralho, cara, mas Peguei baixo Um Konec, Konec B, velho Mas tem meio É, manda aí aí, alguém Queimei, tô com a meia, né? Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem Tira o bairro Tá bem, vai Peguei um B Pô Pado só Ano que vem, se pá Ponte 1, ponte 1 Peguei ponte Peguei base Agora base aí Konec A, Konec A, Konec A Fundo, fundo Aí, meu Deus Konec agora 99 Konec Morreu, Konec Tava CT Ah, o cara tá campeerando, cara Pô, é mais um Ponte Morreu, já O cara é o alto, cara Aquele alto Velho Meu Deus, Konec B Tem um cara a ponte E o cara tá Konec B Que porra é essa Que time é esse Mais um Konec B Tá bom Tchau, tchau 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 Tchau.